A Copa do Mundo está batendo a nossa porta e 200 milhões de brasileiros se transformam em técnicos de futebol. Hoje nós vamos conversar com a turma que bate um bolão, fora de campo é claro, mas também tem sua opinião e nessa época vira técnico de futebol. Para começar, Matão Martins, diretor de teatro, competentíssimo, premiado em todo o Brasil e do outro lado, Guiga Ferreira, humorista, um dos orgulhos do Piauí também. Que craque de bola, estou aí, estou aí, estou dentro, batendo um bolão aqui na TV Assembleia. Acontece que a gente não começou ainda. Ainda não, ainda não? Primeiro vamos decidir que... Devolve a bola, devolve a bola, devolve a bola, é para o ímpa. Eu vou ficar no meio e cada um do meu lado, por enquanto. Certo, certo. Então decidi logo aí quem vai ficar direito. Corpo de atleta aí, filma aí, olha o corpo de atleta aí. É isso aí, olha o calo, calo sexual dele. Não é para me elogiar não, mas eu fui um grande goleiro. Arinho Matão, Matins, acreditando na seleção? Acredito, eu sempre tenho assim, aquele seleção, só como é, né? Você já tem a careca do Filipão. Mas essa seleção, assim, ela vem muito tempo jogando, aquele famoso entrosamento que as outras seleções do passado não tinham muito, né? Assim, pelo menos nas últimas duas décadas, assim, se reclamava muito do entrosamento. Os jogadores vinham ao meio da Copa, mas assim, esse time aí é bom. Eu acho uma seleção incrível o Hulk, eu acho. Perguntar, falar incrível o Hulk, ele está de verde aqui, e você acredita, Guiga, na seleção? Acredito, acredito. Fez Jesus Cristo aí, vai dar tudo certo. Gol de Neymar. Brasil e Argentina na final, 2x0 Brasil. Mas o Neymar vai fazer os dois gols? Os dois. Gol, é Brasil, Brasil. Fazer os dois gols do Brasil e da Argentina. Mas ele foi 2x0. Pois é, eu botei 2x0. Mas, Bobine, o que é que, na arte de vocês aqui no Piauí, o que é que falta para se bater um bolão no teatro e na arte de um modo geral? Faltam bons estádios, né? Assim, comparando, só tem o Teatro 4 de Setembro, que o Piauí tem 3 milhões de habitantes, tem um teatro para cada 3 milhões de habitantes. Ou seja, está pior do que os médicos para pacientes, de professor para aluno, né? Então, assim, acho que faltam mais espaços estruturados para incentivar as pessoas a fazerem teatro. Porque teatro você quer fazer, mas você quer pisar num palco, né, Guilherme? Exatamente. O palco é o campo de futebol do ator, né, do artista. E, assim, mas temos bons jogadores, bons técnicos e faltam os patrocinadores. Nas camisas dos atores, dos artistas, assim, não tem um nome. Não tem, assim, um nome que patrocine. Então, está faltando investimento, eu acho. Na tua opinião, o que está faltando para vocês, artistas, baterem também um bolão? Estou com o Arimatã e não abro. Eu, pensando nisso, foi fundado nesse pensamento do Arimatã, que eu mandei construir um caminhão teatro. Onde a gente faz shows, onde a gente vai, agora a gente leva a estrutura, som, luz, moving, raio laser e tudo. Está bem de bolsa, né? Hã? Está bem de bolsa? Não, não tem dinheiro, não. Tem crédito. Eu digo é muito, eu tenho crédito. E aí, botei um caminhão aí, nós estamos fazendo shows. Eu, Disseu Andrade, Kátia Picolé, nós estamos com um projeto chamado Só Comédia, onde os humoristas todos se unem num espetáculo de duas horas, dentro de um caminhão teatro, onde a gente vai fazer praças públicas, as principais praças de Teresina, naquela ideia de levar a cultura para quem não tem acesso. Porque acho que o que está faltando no piauiense ainda, no teresinense, é o hábito de ir ao teatro. Então, assim, isso é hábito, é como televisão. O teu programa só vai ter ibope se ele tiver uma continuidade. E é aquilo que construir dentro da casa da pessoa, o hábito da família toda se reunir pra te assistir. Arriba, não é verdade que você já foi treinador de futebol? Meia verdade. Na verdade... Meia verdade? Existe meia verdade? Existe, assim, porque na verdade era só vontade, a verdade inteira. Mas a meia verdade é que eu me tornei um diretor de teatro. Me informei como ator e diretor de teatro. Já pensou em jogar futebol também, Liga? Eu já joguei, eu joguei profissionalmente. Pra quem quem? Jogou pra quem quem? Não, eu fui um atleta, gente. Eu joguei uma partida oficial pelo time do Palmeiras, do bairro Vermelho, ali no campo da ampliação, do Parque Piauí. O Jorge Hendricks... E eu bati o pênalti que deu o título pro time. O Jorge tá chegando aqui, o Jorge Hendricks, com seu violão, sua guitarra. Tá chegando aqui, entrando em campo também com a gente. Tá acreditando, vem de camisa 10, a camisa do Pelé, a camisa do Neymar, tá acreditando. Essa daqui é da última Copa, né, na realidade. Não é a camisa oficial atual, é da antiga Copa, né. A gente se decepcionou um pouquinho, né. Tá acreditando no Brasil esse ano? Acho que sim, acho que dá pra ganhar, né. A gente tem que acreditar. Pra encerrar o nosso bolão, né, nós estamos batendo aquele bolão nas vésperas da Copa do Mundo. O Jorge vai cantar pra gente uma música do que ele conta mesmo. Não tinha palavra numa não. O Jorge canta e eu faço o gol. Você faz o gol? Aí eu vou ver. Ah, essa eu quero ver. Sem goleiro, na marca do pênalti. Mas sem goleiro eu fiz. Até o Doutor D'Arte Silva, né, no coração do Sávio. Mas não tem goleiro, o time é só nós, nós mesmos sim. Quando eu cheguei no Piauí, me falaram, olha, você tem que aprender músicas de autores da terra, né. E eu aprendi essa música aqui do maestro Aurélio, né, do Zé Rodrigues. O hino, né? É quase o hino. Você me deixa tonto e zonzo, quase como louco de encantamento. Eu desanoiteço no seu todo de mulher No verde dos teus olhos de menina Seu olhar de querubina faz o sol me esquentar E quando é noite a lua nina teresina Que desatina até o sol raia E de manhã eu olho pra Timon Que sinto o gosto bom do Parnaíba Desaguara Então eu choro transbordantemente Que alegre enchente no meu coração São dois rios lindos como as águas claras Desse Parnaíba que não volta mais Apenas olho minha teresina Como quem delira na beira do cais Isso acontece! Obrigado.